A expectativa era grande, sabia? A expectativa era grande para essa notícia sair. Durante a semana, mandei mensagem para os familiares do Zappelli, mandei mensagem para o staff do Zappelli, para tentar entender o que estava faltando, falavam que eram documentos, detalhes, assim, com Belgrano, e a notícia saiu na noite dessa quinta-feira. O Zappelli, para mim, a grande contratação do Atlético na temporada, e assim, eu acho que entra no top 3 de grandes contratações do Atlético nos últimos anos, tá? Eu acho que duela muito com o Terence, eu acho que se tu pensar qual é o top 3, Fernandinho, Vitor Roque e Davi Terence, só que eu acho que o Zappelli, em questão de contratação, o Zappelli, ele chega mais badalado, e eu acho que o Zappelli, ele chega como um jogador mais talentoso. O Terence, ele chegou, foi fundamental, se provou, se tornou ídolo, a gente tem outros grandes exemplos, acho que o Marco Rubem é um grande exemplo de contratação, eu acho que o Cittadini é um grande exemplo de contratação, veio a custo zero e deu uma resposta muito positiva, mas eu acho que o Zappelli, em questão de expectativa, em questão de vencer disputas de mercado, em questão de tudo que ele pode entregar ao time, eu acho que é a principal contratação junto a Fernandinho e Vitor Roque, a gente tá botando o Zappelli numa prateleira considerável, numa prateleira pesada, que tem dois gigantes, assim, do time do Atlético, e que bom que a gente vai ver esses três jogando juntos, né, eu acho que essa notícia é legal, porque o Zappelli, ele não vai ser aquele cara talentoso que vai estar em um time ruim do Atlético, acho que o Zappelli, falando do 11 titular, talvez o Zappelli, ele chegue no melhor time que ele poderia estar, sabe, que é esse Atlético de Fernandinho, esse Atlético de Bento, esse Atlético de Thiago, esse Atlético de Vitor Roque, esse Atlético de Cristian, esse Atlético de Eric, em todos os setores ali, você tem muitos jogadores bons, e que podem, assim, ajudar o Zappelli nessa trajetória, né, o Zappelli é um cara que ele chega, não pra um ano, não pra dois anos, torcer pro Zappelli ficar mais, três, quatro, acho que seria muito legal, a gente ver o Zappelli a longo prazo aqui, porque eu acho que o Zappelli, ele vai entregar muito talento, mas eu queria falar antes disso, da apreensão que o pessoal vem tendo com o Zappelli, muito pensando em Canob e Coelho, porque foram dois jogadores que chegaram trazendo muita expectativa também, o Canob é o melhor jogador do futebol uruguai, a gente tinha jogado recentemente contra o Canob, e ele tinha ido muito bem, e existia aquela expectativa dele chegar arrasando, acho que faz um 2023 bom, um 2022 não o suficiente, o Coelho, acho que é um pouco o contrário, fez um 2022 melhor do que um 2023, então dá pra dizer uma demora de adaptação junto com uma oscilação desses caras, e assim, pode acontecer com o Zappelli? Óbvio que pode, eu acho muito importante a torcida do Atlético, ela ter noção que ela vai precisar ter paciência com o Zappelli, não vai ser um jogador que vai chegar e no estado de dedos vai desequilibrar o futebol brasileiro, pode até ser, mas eu não acredito que seja esse cara que vai ser um, pô, que em dois meses a gente vai estar comparando o Zappelli com o Arrascaeta, mas é importante a gente ter essa noção que não é pra criar essa pressão pro Zappelli, e não é nem pra torcida criar essa expectativa, porque é uma expectativa que vai frustrar naturalmente a torcida do Atlético, não tem segredo, se a torcida do Atlético, ela tiver na cabeça dela, que vai ser um cara que chegue pra, enfim, calma, calma, ninguém precisa ter pressa, óbvio que o Atlético tem pressa de ganhar os títulos e tudo mais, mas pensando no processo do Zappelli, cara, ele vai entrar num bom time, num time que tá brigando por coisas importantes, num time que tá cada vez se acertando mais, num trabalho de um bom treinador, o Zappelli ele vai entrar no time do Atlético num bom momento, sabe? Existiram outros jogadores que começaram a jogar num momento pior, inclusive o próprio Vitor Roque, nem se compara o momento que o Atlético vive hoje do que o momento que o Vitor Roque vivia, então assim, eu acho que não deixa de ser um motivo pra gente ter esperança pensando em ver o Zappelli contribuindo desde o início, eu não sei se desequilibrando, mas contribuindo, aí já é outra história, sabe? Eu não sei se sendo o melhor meia do futebol brasileiro, que eu acho que ele tem total potencial de ser, mesmo com o Rames chegando agora, quer dizer, com o Rames talvez fique um pouco mais difícil, mas um grande meia, um meia que nos ajude, um meia que entregue talento ao time, total condição. E lembrando que você vai poder apostar em gol do Zappelli, assistência do Zappelli, chute do Zappelli, cartão do Zappelli, tudo na KTO. A KTO te oferece os melhores mercados, as melhores condições, só entrar lá, kto.com, fazer o seu cadastro, botar o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus e vai poder apostar nos jogos do Furacão. Então, lembrando que a KTO é uma casa que apoia o jogo responsável, com segurança, mas ela apoia também que todos se divirtam e ganham uma graninha. Dá pra tirar um trocado e eu tô muito na expectativa de que aposto eu vou poder fazer com o Zappelli. Chute do Christian, a gente já sabe que é batata pra ganhar um dinheirinho, gol do Vitor Roque, cada vez mais batata pra ganhar um dinheirinho. Vamos ver o que o Zappelli vai poder nos ajudar nesse sentido. E pensando no sentido do Atlético, a gente já conversou que o Zappelli é um jogador criativo, que o Zappelli vai poder impactar muito nesse meio-campo, que é um setor de muito protagonismo. Mas eu queria conversar com vocês antes desse primeiro encontro, sabe? Desse primeiro date que a torcida do Atlético vai ter com o Bruno Zappelli, que acho que vai ser um date, né? Acho que tem algo de romance nesse jogador sul-americano. Não só pensando nas perspectivas da pele, mas também pensando em outras perspectivas. Talvez falando na perspectiva Terange, talvez falando na perspectiva Ferreira. Eu acho que tem algo de romance, assim. Acho que eles trazem algo de encantador. Então vai ser um date. Vai ser aquele encontro à luz de vielas na Arena da Baixada. À luz de vielas não, né? À luz do sol, porque o jogo é quatro horas. Mas a minha questão com o Zappelli é exatamente isso. Ele vai entregar encantamento. E o encantamento no futebol é importante, cara. O encantamento no futebol, a maneira como toca na bola, a maneira como faz uma jogada, tenta um drible. Esses detalhes do jogo, eu acho que eles são muito importantes pra gente ter como algo relevante. Porque às vezes a gente pensa só no resultado, só no resultado, só no resultado, e a gente começa a ver o jogo de uma maneira mais bucólica. O futebol, ele é um esporte que ele foi construído pelos gêmeos. Foi construído por Pelé, por Maradona, por Cruyff, por, enfim, tantos outros, inclusive o próprio Atlético. Óbvio que um Cossito tem muito seu valor. Óbvio que o Thiago Heleno tem muito seu valor. Óbvio que, enfim, o Rony tem muito seu valor, esses jogadores dedicados. Mas, pô, não é muito mais gostoso falar de um Bruno Guimarães? Não é muito mais gostoso falar de um Terães? Não é muito melhor falar do time de 2004? E eu acho que o Zappelli, ele vai reaproximar o Atlético de uma vertente talentosa. Acho que o Zappelli vai reaproximar o Atlético de uma vertente que pode ser desequilibrante, porque tem muito talento pra isso, mas eu acho que tem muito mais do lúdico. E o futebol, ele é feito de narrativas, e quando você tem um lúdico nessas narrativas, eu acho muito interessante, sabe? Eu acho muito legal que isso caminhe junto. Porque, óbvio que a cobrança pro Zappelli, ela vai ser de fazer gols, dar assistências, ajudar o time a vencer, ajudar o time a conseguir os seus objetivos. Eu acho que o Zappelli, ele vem pro Atlético pra brigar por títulos. Ele não vem pro Atlético porque, pô, ele leu na internet que Curitiba é legal, sabe? Então, essa visão competitiva do Zappelli, acho que a gente não pode abandonar em momento nenhum. Mas é uma visão competitiva alinhada à visão do talento. E ele não precisa ser separado, sabe? Em 2021, o Atlético tinha um time muito competitivo e pouco talentoso. É um time que até hoje é pouco lembrado, mesmo sendo um time vencedor. Então, assim, é um sentimento que o Zappelli vai agregar. Se eu pudesse usar o termo, acho que o Zappelli vai agregar. E agregar bastante ao Clube Atlético Paranense. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós.